E aí galera, eu tô invadindo a mansão do Pagamin Ó, tô invadindo, mano Vamos lá Já me viram Então toma na cara, vai A cabecinha, ó Mansão do Pagamin, galera Eu mesmo fiz no Map Editor E ficou foda, mano, o bagulho tá louco demais Vai pra bala, aê Nossa, olha o tanto de cara, véi Socorro Peraí, 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 toma Vai, mais um Outro No céu tem tabaco bem massa Olha a cabecinha, nossa, na nuca, véi, atravessou Toma Aí galera, vamos invadir, vamos lá O negócio é louco, véi Beleza, essa sniper tá cabulosa Calma aí Corre não, mano, corre não Vamos lá, galera, vamos descer aqui Calma aí Nossa, os caras passando ali, véi, tem muito, mano Vem, só vem, vem, é Rambo Nossa, é muito cara, véi, socorro Aí, vem pra bala Vamos sair fora, véi, da área Corre, corre Mano, o negócio tá louco, socorro Vem, amor, vem Vem com o meio do bala, vem com o Aniquilo Aí, capotou na escada Aqui, ó Beleza Vai, grandão, vê se você aguenta Vai Galera, o mapa tá louco, hein Montei no mapa e dito e ficou foda, mano Ó, matei mais um aqui, calma aí Matei mais dois Pera aí Nossa, pegou fogo, mano Tá pegando fogo, bicho Ih, velho, grandão, calma aí, calma aí Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim Como assim? Não entendi Ó, ele tá vindo, ó Deixa vim Na cara Ei, olha aqui, mano Calma aí, aniquilei, aniquilei Pega o fogo, ó O negócio aqui tá louco, véi Tem um cara bem aqui, ó Peguei Ó, grandão, mano Cusil, ó Cusil a boca dele com o meu bala Pega essa, grandão Olha aqui, ó Facada, peguei um Vem outro Furei a garganta Aniquilei Aí, galera, falta três Falta dois Falta dois, véi Cadê o outro? Aqui, ó Beleza Falta um, galera Falta só um Último Vai, pagamin, pega essa Aniquilei Aí, galera A mansão do pagamin, cara Vamos de novo, bora Olha só Os caras não me viram Calma aí que vou dar um colátrio aqui agora Olha o varado Nossa Foi Não Beleza Me viram Ferrou, me viram Deu ruim Então vamos lá, véi A hora da festa A hora do tiro A hora da matança Vamos lá Nossa, mano Beleza Calma aí, calma aí, calma aí Caramba, tô morrendo Fogo, fogo, fogo Friita, fritaça Caramba, não Tô morrendo, velho Socorro Eita, véi Cê é louco Queima rosca Desce, desce Mano, o negócio tá louco Toma aí, maluco Queima a bunda Vai Mata geral Mano, tô pegando fogo Peguei um ali Mais um aqui Tô aniquilão em geral Vem, mais um aqui Pega, pega, pega Peguei outro Aê Lá, maluco Foge não Caramba, socorro Vem Nossa Tá pegando fogo, bicho Tá lá, véi Ó o grandão aqui Vai, grandão Fuzila, fuzila, fuzila Explodiu Cadê? Aqui na escada Beleza Segura essa, maluco Nossa, destruí Olha lá, galera Pagamin Vem, pagamin Caramba Beleza, aniquilei Galera, eu mesmo montei Essa mansão do pagamin No mapa editor aqui Do Fakar 4 E ficou foda, mano Vão nessa Falou E ficou foda, mano Vem, pagamin 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal